Olho em tudo e sempre encontro a Ti Estás no céu, na terra onde for Em tudo que me acontece encontro o Teu amor Já não se pode mais deixar de crer no Seu amor É impossível não crer em Ti É impossível não Te encontrar É impossível não fazer de Ti meu ideal É impossível não crer em Ti É impossível não Te encontrar É impossível não fazer de Ti meu ideal É impossível não te encontrar